Na linha do horizonte, do alto da montanha Por onde quer que eu ande, esse amor me acompanha A luz que vem do alto, aponta o meu caminho É forte no meu peito, eu não ando sozinho Em todos os momentos, eu olho pro espaço Sou forte e minha fé me faz um homem de aço Você é meu escudo, você pra mim é tudo Minha fé me leva até você É só uma palinha aí pra vocês aí que curte uma boa música